Tô ficando big mano, isso é notório Rajo tua cabeça, pode me chamar de empório Limpa essa cena só pra infernizar O próprio capeta, ninguém me peita Não se agita, mano se ajeita Nego se acha o big dog, mas é o big bullshit Peguei sua bi, ela te viu, riu e gritou Xiii, agora você tá aí Ho 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 Minhas barras são tão quentes, te transformam em churrasco Se tu vacilado, vai jogar no Vasco Todos sabem que eu sou carrasco Se tu opini eu for pussy, eu amasso Minhas barras são tão quentes, te transformam em churrasco Se tu vacilado, vai jogar no Vasco Não literalmente, tu já sabe Vai perder uns dentes ou até a vida, quem sabe Piada pronta, eu conto outro conta Minha existência te amedronta Tão inferiorismo a onda Bando jura o book e me sonda Estilo raro, real, underground Tag de ponta, mainstream Pode copiar que não vou palco Só sigo lançando minha bomba Não repara na bagunça, tá? Bitch, acha que vai se safar Joga essa raba, tá na hora de apanhar Tropa tá armada no posto pra atirar Deixa com o coach que eu boto pra lá, tá? Tudo escuro, então pode gritar Aqui ninguém vai te escutar Nem te achar, nem te ajudar Não vou te encontrar, não vou te ajudar Minhas barras são tão quentes Te transformam num churrasco Se tu vacilado, vai jogar no Vasco Todos sabem que eu sou carrasco Se tua opinião for pro Serran Eu amasso Minhas barras são tão quentes Te transformam num churrasco Se tu vacilado, vai jogar no Vasco Não literalmente, tu já sabe Vai perder uns dentes ou até a vida, quem sabe Vai receber você Transcrição e Legendas Pedro Negri